Qual a hora certa para dar o próximo passo em direção ao futuro? Se você busca construir uma carreira promissora, saiba que suas escolhas no presente definem o rumo do seu destino. Por isso, na hora de escolher a sua graduação ou pós-graduação, fuja dos atalhos, venha construir sua jornada na Unicenai. Com a experiência de mais de 25 anos no mercado de ensino superior, taxa de empregabilidade no mercado de trabalho superior a 90%, aumento de renda média superior a 20%, podendo chegar a 40%. A Unicenai vai percorrer todo o território nacional e conta com você nessa caminhada de sucesso. Não sabe como chegar ao futuro? Prepare sua bagagem! Nós unimos o melhor do presencial ao digital e levaremos você para viver uma experiência única. Acesse o portal unicenai.digital e escolha agora mesmo a sua graduação ou pós-graduação. Dê um passo em direção ao seu sucesso profissional. Unicenai. Competência que a indústria reconhece. Tudo o que você espera de um ensino superior. Tudo o que a indústria espera de você.